Olá, pessoas de YouTube! Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem! Meu nome é Elza Guitzebato, eu sou uma escritora brasileira e poeta, e este é o meu canal, onde eu falo de poeta, arte e natureza. E vocês? Vocês gostam desses temas? Se vocês gostam, eu te convido a acessar a página de casa, assistir um ou mais vídeos, e se vocês apreciam o conteúdo, não se esqueça de deixar seu positivo, compartilhar com seus amigos, e se vocês não estão subscrevendo, subscrevendo-se, ok? Agora eu vou ler uma ideia de minha, que é chamada, sua luz e os outros. Mas, vocês reconhecem a luz e os outros, nunca esqueçam que não é mais importante than your own. E vocês gostam desse spot? Se vocês gostam, não se esqueçam de deixar seu positivo, compartilhar com seus amigos e receber as notificações de YouTube. Não se esqueçam de clicar no botão do botão do lado direito. Ok? Eu espero que vocês tenham um bom dia muito bom. Obrigado. Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL